Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Ao meio dia eu tava em Mato Grosso, do Sulou do Norte, não sei explicar Só sei dizer que foi de tardezinho, tava cantando, cabelendo para Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Em Porto Alegre um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez Para uma China que pela poesia, nem lá em Pequim se vê tanta altivez Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar